O que foi o Portal Norte de Notícias? Na tarde desta terça-feira, um idoso de identidade não revelada veio a óbito após perder o controle da motocicleta ao passar por um buraco na avenida Buriti, próximo à Bola da Samsung, localizada no Distrito Industrial Zona Leste da cidade. De acordo com o testemunho do local, o idoso estava em velocidade normal para a faixa. Quando passou pelo buraco, perdeu o controle e logo caiu ao chão. Presenciadores do fato do ato de socorrer a vítima já constataram que ele estava morto. Eu sou Aline Pindado, do Portal Norte de Notícias.